Hoje eu vou fazer pra você um X-Tudo Raiz. Vem comigo! Antes de mais nada, eu vou pedir pra você se inscrever no canal do Eletrizante e no YouTube Eletrizante TV. Se inscreva, dê o seu like, o seu joinha e clica no sininho pra receber as notificações. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Bom, hoje eu tenho aqui um convidado especial, o Gustavo Brambila. Fala, Gustavo! Tudo bem? Muito obrigado, é um prazer ter você conosco. Gustavo, ele mora em Sumaré, mas você nasceu em... Bandeirante, Paraná. Olha que beleza! E veio de lá com... Meses ainda. Pequenininho? Muito pequeno. Ah, mas você já tá velho, né? Você já é adolescente? Não, sou pré-adolescente. Pré-adolescente? Quantos anos você tem? Tenho 12. 12, não acredito. Vamos mostrar de eucalipto? Não. Gustavo, eu vou fazer pra você um X-tube com hambúrguer de picanha. Na verdade, eu vou fazer dois hambúrgueres. Um de picanha com bacon. Hum... Um outro de carne de porco e pimenta. Mais dois andares. Olha, eu vou fazer dois andares. Um de carne de porco e um de picanha com bacon. Limão siciliano. Limão siciliano. Eu vou cortar a picanha. Precisa ter mais ou menos 20% de gordura. Aqui não vai ter 20%. Mas daí a gente vai colocar o bacon pra puxar um pouco a gordura. Ó, tá bom de bacon? Acho que tá bom. Olha, carne de porco pra ele ficar molinho e facilitar a moagem. E aí E aí E aí E aí Agora nós vamos fritar o âmbulo. Vamos lá. O que é bom para acompanhar um hamburgão? Uma batata frita. Batata frita? É. Eu vou fazer para você batata rústica. Eu vou cozinhar rapidamente, para ela amolecer e depois eu levo ao forno e ela recebe o calorzão lá. Ela vai ficar crocante por fora e meio cremosa por dentro, tá bom? Tá. E também vou fazer um milkshake. Você gosta de milkshake? Vou. De morango, pode ser? Pode. Então para começar, eu vou cortar a batata. Então eu vou pedir para você pegar a batata, vou acender o fogo em que a gente vai cozinhar. Deixa eu, já pode pegar? Já pega lá. Vou tostar o pão agora. Vou fazer uma maionese para você, clássica, simples, bem gostosa. Eu vou fazer uma maionese para você, clássica, simples, bem gostosa. Eu vou fazer uma maionese para você, clássica, simples, bem gostosa. E vou colocar o pícolis para cima. Bacon. Cebola caramelizada No whisky Então vamos lá com o nosso vinho Vamos fazer o milkshake? Vamos Um pouquinho de açúcar Você põe uma cerveja? Que bom, hein? Duas cerejas, tá? Tá Vamos pôr aqui Mais cerveja E umas blueberry Bastante sorvês Tem um pouquinho de chocolate Ó Eu usamos aqui ó Leite GG Muito bom Lá de partinho Bom pra caramba Leite GG Muito bom Deixa eu contar uma coisa Nos anos 1970 Quando o Emerson Fittipaldi corria Não só ele Mas José Carlos Patti E outros pilotos muito bons Um piloto italiano fez história Meio amalucado Polêmico Mas um cara super legal E marcante O nome dele era Vitório Brambila Presta atenção Vitório Brambila Será que ele é seu parente? Sei não, hein? Olha isso O cara é bom Não é fraco não Vai lá Falei pra você Que em 2020 O eletrizante ia bombar Estamos fazendo a nossa parte Precisamos do seu apoio Ó Ó aqui ó Eletrizante Vai Inscreve no canal Dá seu like Acompanhe nas redes sociais Visita o nosso site Fica ligado Fique ligada Vai ter um monte de promoção Do eletrizante Por aí Tá? E Beijo nas crianças Abraço nos cachorros Tamo junto